Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Blansky e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um treino de costas e bíceps utilizando a barra de portas multifuncional da WCT Fitness e os halteres reguláveis também. Após fazer o treino aqui em casa, eu vou sair dar uma pedalada aqui no centro histórico de São Francisco do Sul vocês vão acompanhar lá o percurso comigo, eu vou mostrar um pouco da paisagem para vocês. Muita gente está me questionando nas minhas redes sociais, eu já voltei treinando na academia, no momento eu estou de férias do meu trabalho deram férias para bastante gente lá e eu fui um dos escolhidos, 30 dias em casa e aí eu vim passar um tempo aqui na casa dos meus pais em São Francisco do Sul. Aqui em Santa Catarina já foi liberado a abertura das academias, então já tem muita gente indo treinar novamente porém eu ainda não voltei porque por mais que a gente tome as precauções, utilize máscara, a gente ainda corre o risco de contrair esse vírus eu não quero minha família, não quero meus familiares correndo esse risco, então para a minha saúde e para a saúde deles eu prefiro ficar em casa outra questão também que eu gosto pra caramba que já está liberado é surfar, porém a gente está correndo risco de trazer esse plano de casa então, como eu mencionei no vídeo de hoje, a gente vai utilizar a barra de portas multifuncional e os halteres reguláveis caso alguém tenha alguma dúvida sobre os exercícios que eu executei aqui, sobre a compra dos produtos pode deixar aí nos comentários do vídeo ou me encaminhar nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui do lado pra vocês não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no canal pra ficar sempre por dentro dos vídeos aí beleza galera? Fiquem com o vídeo e até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau galera, vocês olhem aí, vocês acham que é fácil, mas a barra é complicada, quando o cara faz a barra fixa ali na frente está no grau ainda agora o resto é só decadência, só galera, aqui eu peguei dois pesos diferentes, pode ver que um aqui eu estou pegando 22,5 e no outro eu vou pegar 13, por que disso? Porque eu vou fazer um drop set, tá? E vou fazer até falhar com 22, falhando, eu pego o 13,5 aqui, o 13,5 e faço até a próxima! Tchau! 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 Tchau!